A BRUXA A BRUXA A BRUXA A BRUXA A BRUXA A bruxa que era engraçado, daqui a dias vi esta definição de BRUXA E FEITICEIRA A bruxa era naturalmente nascia com esse condão, com essas características a feiticeira tinha aprendido as artes as malas artes enfim as artes negras era a diferença feiticeira bruxa que em princípio até fazia não, não, bruxa bruxa é uma pessoa que naturalmente a pessoa que tem as virtudes más é claro que se fazia isso também a distinção de bruxa boa uma bruxa boa ou uma bruxa má mas qualquer modo com capacidade de de fazer desenvolver toda toda uma prática de magia negra magia negra que era que estava plasmada ou enfim ou referida concretamente num livro chamado livro de São Cipriano o livro de São Cipriano era uma espécie de manual manual da bruxaria manual da, digamos, da magia negra com todos os com todos os processos quer para fazer mal a alguém quer fazer ligações amorosas tinha esse aspecto bom isto faz parte de um passado estas coisas pertencem a um passado já muito remoto quando em vez ainda no nosso subconsciente ainda aparece uma bruxa e tal e nós ao fim ao cabo continuamos a ser continuamos a ser ainda pessoas muito ligadas a essas práticas porque se não acreditamos usamos alguns conjuros as ferraduras que se põem nas portas para evitar os maus olhados havia a figa a figa que se prendia aqui ao pescoço dos meninos fica feita de figa da ceviche preta havia para evitar os maus olhados para evitar enfim as ações das bruxas malépticas das bruxas engraçado que aqui à volta algumas ficaram famosas algumas ficaram famosas há a bruxa de Vila Verde a bruxa depois que houve a determinada altura era a curandeira a curandeira aquela mulher capaz de através de mesinhas tradicionais a que se misturava alguma reza mas fundamentalmente utilizando recursos naturais chás normalmente chás a pomada conseguia digamos o azeite o azeite houve aqui nos casais maçaricos também isso foi um bruxo um bruxo um bruxo também que era afinal um corandeiro que fazia mesinhas na obra dos chás chás benzelices e tal rituais digamos a posição das mãos a colocação da mão tem efeitos curativos aliás isso um bocadinho a ver com tradições da religião cristã portanto a posição da mão tocar a mão sobre era uma forma de digamos transmitir através da mão poderes ou qualidades quer dizer que poderiam interferir na vida ou na saúde da pessoa do tocado ou na saúde da pessoa do tocado ou na saúde da pessoa do tocado